Oi gente, aqui quem fala é a Dinha. E fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, hoje eu estou aqui para conseguir a tal famosa mochila do E.T. Bilu. Mochila do E.T. Bilu, cara. E a gente tá aqui porque eu tô muito perto de conseguir, falta apenas um boss. Mas enquanto eu não acho esse boss, que ele apareceu, mas eu não tô vendo ele aqui. Cadê esse boss? É, tá falando ali, ó, o boss has appeared, né? O boss apareceu, mas ele não tá aqui não. Mas ele fica bem, tipo, destacado o nome dele. Boss. Não tá aqui não, eu tô aqui no meio da treta e não tá aqui não. Tudo bem, mas galera, ó, se vocês também ainda não conseguiram pegar essa mochilinha, vai estar aqui na descrição o jogo, que é o Summoner Tycoon. É, tipo, um tycoon de você sumonar coisas. Exatamente. Basicamente. E eu vou mostrar mais ou menos aqui como vocês podem pegar, tá? Exato. Como eu já tô perto. Eu ainda nem comecei a fazer, né? Então eu tenho que fazer direitinho, né, Dinha? Porque eu não fiz. Então vem comigo, rapaz, que você vai conseguir. Eu estou indo. Eu tenho que entrar na descrição do evento ali, né? É, você vai primeiro, galera. A primeira coisa que você tem que fazer... É deixar o like. É, galera. Vamos conseguir a nossa meta de 10 mil like. Vamos lá, galera. Obrigadão. É que assim, gente, como vocês podem ver aqui, tá escrito aqui, aliens 300 barra 300. Eu já matei 300 aliens, que é uma parte do evento. Só que isso aqui só começa a aparecer isso daqui quando Andróimeda, mas quando estiver equipado. Quem é o Andróimeda? Andróimeda é esse cara aqui, ó. É o meu herói. Esse aqui é um tycoon que você pode comprar heróis, né? Você compra heróis aqui. Aí você pode comprar vários heróis. Aí você pode ter um herói exclusivo, comprando Robux, né? Aí você equipa, aí os seus heróis vão matando a galera ali. Isso é muito bom. Eu peguei três heróis. Eu tenho aqui, ó, dois ninjas e o Dodge. O Dodge? Que legal. É, os meus heróis estão lá. Olha, meus heróis ali, ó. Tudo matando. Esse ficou ajudando você a matar os alienígenas, né? Isso. Aí eu fui aqui e peguei o Andróimeda, que o Andróimeda você pega fazendo esse minigame aqui, que ele tem 15 níveis, gente. Você tem que acertar a combinação das cores, né? Não é difícil, tá, gente? Rosa, amarelo... O melhor, o que eu gostei é que quando você erra... Quando você erra, você não volta do começo. Você só refaz o nível que você tá. Então você vai... É só ter paciência. Rosa, verde, amarelo. Eu acho que esse era esse aqui, ó. Ah, nível 3! Aí, ó. Tá nível 3? Eu já tô no nível 3. São 15 níveis. Aí você vai, né, gente, aqui, plá, plá... Verde, amarelo, verde. Eu errei. Nossa, tô no nível 4 já, Dinhazinha. Eu já errei, já. Nossa, gente. Ele não é difícil, mas não é fácil. Amarelo, rosa, rosa, verde. Não, mas eu fui para o que eu fiz. Amarelo, rosa, rosa, verde. Aqui, aqui, aqui. Todos os 5. São 15 níveis, né? São 15 níveis, você vai fazendo aí, aí você vai ganhar um androime. Aí ele vai ir lá pro seu mochilinha. Aí você vai equipar um androime, daqui a esse aqui. Aí ele é bem forte, gente. Ele é bem forte. Tem que ser, porque os bichos também são. Aí ele vai começar a matar os bichos aqui pra você. Aí você tem que matar 300 alienzinho bem louco, que fica ali aparecendo. Mas o pior não é matar os 300. Gente, isso aqui é sopinha? Não, é mamão no mel. É o seditado, mas é fácil. É mamão com açúcar. Exatamente. O problema é estar onde? Melzinho na chupeta. O problema é achar o bó, gente. E o bó já está bugado aqui. Porque por que ele tá falando que ele apareceu, se eu não estou vendo ele? Se ele não apareceu, né? Acho que a gente teve a sorte de entrar no cyber bugado, Lu. Pode ser, pode ser. A gente é muito soltudo, eu não acredito nisso. E aqui são os caras que... Cara, eu não errei até agora, hein? Só queria dizer isso que eu tô na 10 e ainda não errei. Sério? Isso que eu tô falando aqui. Ô, louco, mano. Porque eu tive dificuldades. Eu tive dificuldades. Sério, eu queria saber que você... Ah, errei. Só porque eu falei. Não, não tem problema, você refaz. Deixa eu mostrar um vídeo pra vocês aqui agora. Porque eu tô com uma espada, né? Que não é a espada inicial. E nem com a magia inicial. Eu também indico vocês comprarem, porque não é tão caro. Vocês vão aqui na lojinha. Aí você vem aqui em... Eu quero ver matar ali, ó. Safado. Ó, você vem aqui em spells. Eu comprei o que eu tinha aqui na level 10. Eu não tenho como comprar o level 15 ainda, infelizmente. Tadinha, tadinha. Mas ela é muito boa, gente. Tô quase lá em diazinha. Tô no 12. Ó, quer ver? Vou matar aqui a galera. Ó, aqui sobe um monte de dano. A minha espadinha é boa também. Ó, o alienzinho safado aqui. É que eu já matei ele. Tô no 13. Tô no 13? Ô, louco, meu. Você vai conseguir umzinho. Isso aí é a parte fácil. O problema é o boss, gente. O boss é difícil. Mas aí você compra aqui um spell e você pode comprar também umas espadas novas. Aí de acordo com o seu level, né? Você vai comprar aqui. Não é tão caro também. Eu tenho essa aqui que custou 500, é level 10. E tá que boa, tá que boa. E também comprei um pet. Tem um dragão aqui, ó. Olha o dragãozão. Ah, esse dragão é um pet seu. Eu vi que tinha um negócio de seguir. Ele falou, mas o que é isso? Eu comprei esse daqui também, gente. Eu tenho muita grana aqui, que é esse... Não sei, esses cristalzinhos aqui que eu fui ganhando conforme... Porque o meu taikun eu comecei a fazer ali, gente. Ali é meu taikun? Não, ele não é meu taikun. Ah, errei de novo. Mas será que eu volto com o meu taikun de uma forma fácil? Podia ter, né? Aqui é tipo, ah, clica, eu volto com o taikun. Vai faltar reset. É, não dá pra dar um TP pra lá? O que? Não vai pro seu taikun, será? Não, o que é a minha magia doida. Ah. Mas peraí, peraí. Vamos lá que eu dei um reset e acho que eu volto. Ah, voltei. Isso aqui é meu taikunzinho, gente. Eu comecei a fazer, então ele fica dando umas graninhas. Na verdade, eu tenho muito dinheiro. Eu podia continuar fazendo ele. Desenhar, eu tô no último, hein, Desenhar. Você tá no último? Branco, verde, amarelo. Você tá muito concentrado fazendo esse negócio, gente. Branco, verde, amarelo. Nossa, adoro fazer isso, comprar muito. Branco, verde, rosa, verde. Yes! Conseguiu? Yes! Você deu o Androimedad. Você deu o Androimedad. Foi completo, você conseguiu o hero Androimedad. 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 Daí eu tenho que abrir a minha mochilinha, é isso? É, você abre sua mochilinha e eu clico nele. Use e coloco no lugar de herói. Tipo, o herói 2. Ah, isso. Exatamente. Agora ele vai me ajudar. Mas ainda não apareceu ali, Dinhazinha, pra mim, a coisa dos aliens. Tem que eu equipar ele, Fih. Mas eu equipei. Eu equipei, ó. Abri a mochilinha, ele, dei use e coloquei aqui, ó. Você não tem... Já tá equipado, mas não apareceu aqui pra matar os aliens. Não sabe, não apareceu. Não apareceu, bugou, Dinhazinha. Bugou. Era pra aparecer? Eu tô achando que esse aqui tá bugado, gente, porque até agora o boss não apareceu. É verdade, você quer dar... Ah, agora apareceu, tem que matar o primeiro. A hora que eu matar o primeiro, ele aparece ali. Outra... Eu não tinha reparado nisso. Então, ó, galera, então... Não se assustem se não aparecer pra vocês, gente. Exatamente. Mas eu acho que a gente vai ter que entrar em outro servidor mesmo. Vamos então, Dinhazinha. Vamos entrar em outro servidor. O boss aqui bugou, gente. E, galera, estamos aqui em um server que tem... Falta seis monstrinhos, cinco agora. Seis, cinco agora, porque eu tô matando mais aqui. Para aparecer o boss. Cara, eu já estou com 261 monstros mortos. Então, a gente entrou, galera, tinha... Faltava 499... Móveis pra matar, monstros pra matar, até aparecer o boss. Então, ele vai aparecer daqui a pouco, Lu. A gente aproveita pra dar uma forma... Porque ele tá aparecendo do meu lado, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. O bom é que não importa quem mate, conta pra todo mundo, tá? Então, o boss ali, ó... Dá e eu, sei lá. Então, todo mundo pra cima dele, porque não importa quem mate, conta pra todo mundo. Nossa, ele é muito OP, gente. Ele é muito OP, gente. Tá aparecendo dois boss no tempo. Ai, tomara. Por quê? Porque tem outro brilho ali. Não, 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 não. Não, achei a impressão sua. Só... Não, é que fez outro negócio ali. Só que tem outra coisa legal que dá pra fazer, gente. É um taikun aqui, né? Sim. Então, você pode ir lá na sua base com essas moedinhas amarelas que você tem ali. Sim, eu comprei muito coisa que eu tava com a galera lá no outro servidor. Sim, você tá comprando melhorias pra você, né? Nossa, esse... Ele me odeia. Ele já tem muito. Não, você tá muito. Não, passa essa coisa aí, que ele me mata. Eu tô com 98% pra papo level 11. Sério? Ai, quebra meu taikunzinho aqui? Eu tô com 18% a mais de ataque, mais 10% de speed, mais 20% de vida. Eu tô com 11, 7 e 11. Eu tenho... Eu fiquei juntando essa graninha, agora eu posso fazer o meu taikun do segundo andar ali. Ah, graninha. Eu tô com 3 mil de grana, você tá com 13. Você vai falar que é graninha, diga. Meu Deus! Meu Deus, isso é o ataque dele. É, eu vi, mas... Eu passo do bagulho perto do bagulho. Ele soltou em cima de mim, não tinha como passar, né? O rapaz olhou pra você mesmo. Soltou na minha cara. Ai, gente, mas ele é muito forte. Nossa, ele é muito forte, já morreu, já morreu, cara, nossa, mano. Cheguei do lado dele, já me matou, não deu muito pra gosto. Não deu nem pra tirar gosto. Aqui, aqui. Taca magia, taca magia, taca magia. É, taca magia, quer que mais tira. Nossa, eu vou morrer, vamos morrer, vamos morrer. Eu tô com 100% de speed no pay, por motivos de... Ah, o pay. Por motivos de... Não, você tá com... Não tinha na metade da vida ainda. Mas já tiramos bastante até, hein? Não, tiramos. Acho que eu achei que a gente tinha tirado menos. O problema é que além do boss, tem os outros aliens chatos aqui que atrapalham bastante a sua vida, né? Sim, exatamente. E quanto falta você de alien? Alien falta... Ah, 25. 24 agora, 23. 20. Quarta uns 20 por aqui, aqui. Ó, eu dei um caldo no boss aqui, hein? Deu um caldo. Passou pra baixo da metade da cadeira. Ah, eu fio, assim. Mas agora ele virou pra mim. Agora ele virou pra mim, deu ruim. Tem que dar aquela pedidinha estratégica. Opa, 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 opa. Todo mundo sabe, né? Todo grande herói sabe a hora de fugir para lutar um outro dia. Exatamente, eu vou vir. Então, foi o que a gente fez. Tô só picando aqui, hein? Só picando bonito mesmo. Antes da gente morrer, tiramos. Ó, já te chamo ele no laranja. Meu Deus, que bom. Já te chamo ele no laranja. Eu vou tentar comprar um novo herói, ver se consigo tirar um herói melhor. Ai, eu tentei que o herói peguei esse alendinho, que é tanto aquele alien monike. Eu vou ver se eu consigo tirar ele agora. O alien monike é muito feio, velho. Se a gente pegasse um alien que é aquela barrinha roxa embaixo, é o mais forte, eu acho. Falta quatro níveis ainda pra eu pegar o níveis. Ah, e peguei o ice golem, eu já tinha ele. É bom, vamos ver se ele é melhor do que o que eu tenho aqui. Dá pra aqui 10,16, cara. 10,16. Nossa, eu tô com 10 pra mim velocidade, parece lá, mas não tô sentindo essas velocidades. 10,16, ah, eu... Nossa, o pessoal tá tudo indo pra sua base, hein, Lu. Invasão. Invasão na minha base. Invasão, boa nele. Sai, sai daqui. Minha base é fechada, não pode. Só com convite. Tem que ser amigo pra poder... Ai, ali, ali, ali. Ih, poderzinho nele. Poderzinho nele. Boa, vamos lá. Olha, ele já tava vermelho, cara. Morreu. Morreu? Morreu? Morreu não. Morreu nada. Morreu nada. Cadê ele? Ah, ele teletransportou? Não sei porquê, ele teletransportou lá pro meio, lá, ó. Sabe por que tá com pouca vida? Escolou com agora? Pode ser, porque... Porque quando eu matei os outros dois, eu juro que... Ali, ó. Na hora que eu chegava no CD2, ele tava meio que spawnado. É, mas sabe o que é, gente? É que talvez porque ele tava meio que fora desse círculo, ele não pode chegar muito perto do Taikun, sabe? É contra as regras. Contra as regras. Ele é bom, mas ele tem regras, né? Vamos, vai, vai, já era. Aê! Matamos! Aê! Aqui, congratulations! Você conseguiu, você completou a missão e agora você está a um passo mais perto. Como é que é um passo mais perto? Um passo mais perto. De desbloquear os segredos do universo. Aproveite esse prêmio cósmico e continue a sua viagem, sua jornada intergaláctica. Sensacional, Dinha. Parabéns pra você. Eu vou lá, vamos ver. E vá lá pra mostrar pra galera. Vou, vou fazer inveja, já vou. Você tem que passar pra galera. E aqui está ela, a linda mochilinha, gente. Cara, é sensacional. Ele é o mochilinho, ele é o mochilinho. Eu posso abrir meu coração, Dinha? Pode, Lu. Bugou pra mim e não contou o boss. Eu tô com zero boss ainda. Nossa, mas que mentira. Estou muito chateada. Porque o pessoal, todo mundo tava falando, tipo, matou um boss, conta pra todo mundo. Pra mim não contou. E eu que tava ali batendo nele, junto com você, né? Ah, você matou junto comigo. Não é nem que, tipo, eu estava aqui parado, fazendo vários nadas. Eu tava ali. Um dos boss que eu consegui ainda, acho que foi o segundo, eu não tava nem perto. Eu não tava nem perto, bicho. Eu não fiz nada. Essa é a diferença entre a pessoa que tem sorte e a pessoa que se chama Lucas. Eu entrei aqui e só peguei o bichinho. Mas, cara, a mochilinha é sensacional, gente. É maravilhosa. Então, gente, é assim que faz. Você vai. Primeiro, você faz ali o negócio ali que parece o Gene Quiz. Não é Gene Quiz que faz. É o Gênios. É aquele brincadeira ali de... O brincadeira de acertar as cores. Das cores. Aí você equipa o androímeda, aí mata os 300 bichos, aí mata três boss. É, não é difícil. De sucesso. Só é trabalhoso. Só é demorado, é. Não é difícil. Não é difícil, não, galera. Então, se vocês vão conseguir assim, porque se diazinha conseguiu, vocês conseguem. Mas, galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele seu super like, mamota. E deixa eu mandar aqui um salvezinho pra galera que joga com a gente. Manda aí, diazinha. Aldinho, Eduarda, Cariê, Cari, Nenê, Cari e Manuela. É isso aí, galera. Obrigado de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui, gente. Até aí, galera. Um grande beijo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto